Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Um ilusório que acaba contigo, sorriso vazio com o bolso cheio abraçando inimigo Achando que amigo externo bonito inteiro é feio Não adianta ter roupa mais cara, um carro importado e uma linda mulher Não extingue a tristeza, isso não apara amigos até quando o dinheiro der Aperta sua mão e fala que é parceiro, não é só contigo é com o bonde inteiro Pura falsidade só é interesseiro, seu sentimento é só pelo dinheiro Vários assim, sorrisos falsos, felicidade só de fachada E os sentimentos estão todos rasos, amor e carinho não valem de nada Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Alma vazia procura de algo, sorriso no rosto não quer dizer nada Sentado na mesa um gole e os trago, fumaça pro alto, mente abrisonada Tanto problema que acaba contigo, trabalho e mulher escola do seu filho No fundo do poço cadê seus amigos, isso é esperança, puxou o gatinho Realidade do cotidiano, roxinho bonito, alma apodrecita só vai piorando Com o passar dos anos fazendo milhares perder suas vidas Não tá feliz com aquilo que tem, o vazio no peito só vai aumentando Procura pra encher com as notas disso e tudo aquilo que dentro dele tá faltando Seja num anonimato ou até mesmo uma celebridade Sorrisos falsos sempre ao seu lado e espalhados por toda a cidade Em seus olhos eu sinto a tristeza, combinando com o seu vazio Seu mundo já não tem beleza, ele é escuro e frio Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Sorrisos falsos pelos bares, popo cheio e alma vazia E assim segue milhares buscando a felicidade nessa estrada escura e fria Sorrisos falsos vela Legenda por Sônia Ruberti